Bom dia, companheiros do Face. Eu estou aqui mais uma vez para pedir a vocês que me ajudem nessa jornada contra a impunidade que reinou aqui em Minas Gerais e pedir a vocês que assinem a petição de investigação de Aécio Neves. Vamos juntos nessa campanha. Aécio Neves está envolvido em muitos escândalos, envolvendo desvio de dinheiro público de Minas Gerais, acusações graves de conexão com trafo de drogas, com assassinatos, agora ainda com a questão do nióbio em Araxá, entendeu? Então tem muitas coisas. O aeroporto, que agora, por incrível que pareça, o Alberto Pinto Coelho passou o aeroporto para a responsabilidade da Prefeitura. Mais uma tentativa de dificultar as investigações. Então eu peço a vocês que me ajudem nessa campanha, na petição, porque só assim a gente impulsiona o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Estadual para poder fazer um trabalho conjunto e investigar com afinco. Porque a Aécio Neves deixou aqui uma cúpula da polícia toda em função do seu benefício. Então, quer dizer, no apagar das luzes, é muita gente que vai engavetar ou tirar da gaveta e julgar fora processos e provas e aí vai piorar ainda mais. Então a gente não pode deixar isso acontecer, não. Vamos assinar a petição. E a segunda petição é contra as declarações do Alexandre Garcia, que nos chamam, 53 milhões de eleitores de Dilma, de cúmplices das palcatruas da Petrobras, que já vem talhada antes de eu nascer. Coisa da ditadura, de FHC. Estão querendo mais uma vez desviar o foco para outro lugar, para não direcionar para o PSDB, para esse envolvimento. Porque a Rede Globo está envolvida em tudo isso. Está envolvida em todos esses governos corruptos, esses governos ditatoriais, desgovernos dessa direita suja. Então a gente não pode deixar, não. Vão transformar de uma vez por todas essa Rede Globo em pó. Entendeu? De repente, a gente dá o pó para o Aécio cheirar e ele, né, quem sabe ele não morre envenenado com o próprio veneno, né. Então a gente tem que direcionar mesmo, a gente tem que lutar, gente. Sozinho não dá para fazer tudo, não. Eu já fiz uma grande parte, mas mesmo assim a gente vê um descaso muito grande, uma procrastinação, uma prevaricação. É um aparelhamento do Ministério Público, da Polícia Civil, da Corregedoria da Polícia Civil, da Polícia Federal, para poder desviar o foco. Olha, tem muita gente lá dentro que está trabalhando em função de beneficiar as focatruas do PSDB. Então a gente tem que trabalhar para retirar, para separar essa banda podre que está dificultando as investigações. E para isso é preciso de muito afinco, muita gente batalhando, muita gente pedindo, muita gente fazendo propaganda no Face, correndo atrás mesmo, exigindo uma atitude da justiça. E aí a gente vai ter mais força para poder lutar, entendeu? Sozinho não dá, ninguém consegue fazer nada sozinho. Eu já cheguei aqui, eu já cheguei aqui quase morto já. Então eu peço a vocês que me ajudem nessa petição, ajudem na outra petição do Alexandre Garcia, para que a justiça seja feita. E muito obrigado mais uma vez por essa força aí, gente. Porque é necessário lutar. Estamos na luta. E aqui, vou colocar o endereço aqui em cima, aqui do vídeo aqui, para vocês assinarem a petição lá. E quem está comigo junto com a democracia, levanta a mão. Já viu que você levantou a mão? Está comigo. Vamos, gente. Vamos bater forte nisso e ganhar. Beleza? Obrigado aí mais uma vez. Tchau.